Eu quero entender por que eu não tô batendo Foi sete balas, eu não andei pra dentro E já te vai bailar, vai engatirar Se tu tem medo da morte, não me faça atirar Porque eu sei que se eu atirar bem, isso não acaba bem Eu conto a sua cria, eu vou atirar pra esse lugar Eu sei que corro o perigo, faço desse risco De onde os porco me achar, não achar não O famoso papão, bota-me de vacina Que na quebrada quer bancar De brabão, mas não sabe que não é não Pra você sou muito mais Que um herói ou vilão Ponto, eu não sei, não sei, não sei, não sei Caralho, você, não sei, não sei Você, não sei, não sei Você, não sei Você, não sei, não sei, não sei Você, não sei, não sei, não sei